Essa é a minha padrôga É uma amizadeira Mas meia amizadeira Pode ir ver a minha esposa Que amizadeira Que amizadeira a flor? Que amizadeira a flor? É a minha filha com o tomo, e o farakoff, o peru lavanda, lavanda lourda, lourda eu amo te, amei, amei a ti, que é? Lava e lava pirot. Depois de um pouco, não se tracame. Passo para Plovdiv. Tu, mamãe, é muito bom. Kukiche. Kukiche, meu. Jorgovanko. Suncho, amei te, Milo. Amei te, Suncho. E você é meu, minha espada. É meu, meu, minha espada. Eu sou a sua ilusão. Afeita é a minha espada. É a nossa espada, com a nossa... É a nossa espada. É a maquina. Tá, não é a minha espada. Nós não temos a minha espada do Luzeta. É a minha espada, não. Tava nessa. Sim, tava lá. Tava lá. Então, tava lá. Obrigado.